Você vai lá pra fronteira Leve uns versos por lembrança Dá este recado em rimas Diz que a saudades me cansa Se encontrar com aquela ingrata Não falei em mim por vingança Também não diga pra ela Que eu moro em Porto Esperança Também não diga pra ela Que eu moro em Porto Esperança Dá um abraço nos amigos No meu pai e meu irmão E diga pra minha mãe Que é dela o meu coração Que eu carrego o seu retrato Dentro do meu violão Cada vez que eu olho ele Eu escrevo uma canção Cada vez que eu olho ele Eu escrevo uma canção Só não conte a minha mãe Que eu aqui tenho chorado Saudade que eu tenho dela É o que tem me judiado Se eu ouvisse os seus conselhos Não tinha me separado E a mulher que eu amei Não tinha me enganado E a mulher que eu amei Não tinha me enganado Diga que em Porto Esperança Tem alguém que me adora Uma moça muito linda Quer conhecer a senhora Se eu voltar pra minha casa Levarei a sua nora Vou dar mágoa àquela ingrata Que há tempo me jogou fora Vou dar mágoa àquela ingrata Que há tempo me jogou fora